A aliança parece imã de buceta Ela quer me dar porque eu sou faixa preta Na visão de cria, pirata olhando da luneta No medley da putaria, sonho das princesas Terro de menor embalado, zero um de vara blogueira Nós é diferente, faz vara proposta indecente Pra ver se mexe com a minha mente, eu não tô de bobeira E pra não te dar cofre, eu vou tacar piqueira Na onda do docinho, fode a noite inteira E de linha atraente, mil anos a frente Faz alemão comer poeira, terro de menor embalado, zero um de vara blogueira Tu senta, mas fica ciente que é só um pente Nada diferente, os cria não tá de bobeira Ela quer fumar um baseado, no beat, o itilinho deita Tu senta, mas fica ciente que é só um pente Nada diferente, os cria não tá de bobeira 2022, esse ano nós faz acontecer Já gaçada, nada que hoje nós bota pra fuder Nós subi balão, na estrada da vida Nós tá na contramão Quero ver peitar, mas tá mil anos a frente Lida de gerente, tô empilhando notas E não preciso mais traficar Não pode me ver já rente Usa mais pra frente, eu já tô pra lá de válido 2022, esse ano nós faz acontecer Já gaçada, nada que hoje nós bota pra fuder Vai subir balão, na estrada da vida Nós tá na contramão Enquanto joga a rabeta, ao lado de lindas ninfetas Todas querem o faixa preta Tremba ela sem freio, meu vulgo ela geme Suas perna tremem, só digo eu chegar Pede amiga pra me apresentar Gosta dessa tentação Dá nada jogar até o chão Sabe que eu nunca digo não Só você brotar no chapadão Gosta dessa tentação Sabe que eu nunca digo não Brota, brota no chapadão Vai rolar sequenciada de balão E aí E aí E aí